Música Música Omae no seooja neka? Música Eu quero que você tenha gostado de fazer isso. Você quer que você tenha gostado de falar? Eu não sei se que eu gostaria de fazer isso. Eu não sei se que eu gostaria de falar. Eu não sei se que eu gostaria de falar. O que é isso? 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 O que é isso?